Música Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, discurso ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem, continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem, continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquecer E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem, continua Vem, continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Amar por dois é doença É sofrer dobrado, discurso ao quadrado Não compensa Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Ramon Almeida e Luan Simoraz Toca, menina Amém